Ao Senhor merecimos, aleluia O alimento que terá, aleluia Ao Senhor merecimos, aleluia Amém, querido que terá, aleluia Coisa linda Que está no céu, santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O mal nosso de cada dia nos é hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não deixeis cair em tentação Mas de mar e do mal, amém Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendito as suas vozes, caras mulheres Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém O Senhor nos abençoa, meus irmãos e irmãos e irmãs Hoje foi um batismo, não é? É, eu acho que sim Olha, que dia vai ser a... Eu vou marcar, acho que 14 ou 15, viu? Não, no dia 5 ela chega, não tem... Ela chega no 5 dia do mês Sim, eu vou convidar O aniversário da menina no meio de março Esta foi Vanessa que convidou vocês Agora eu estou convidando junto com ela, por favor Repare É, foi o aniversário da menina Agora é o primeiro... É do... Primeiro sábado, depois é do dia 5 Aí vai ser aniversário da... Está escutando, meninos? Estou! 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 Isso! Estou! 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 É! Valeu, Nami! Está registrado! Está registrado! Não tem como errar, não tem como errar Vou botar no Youtube Vou botar no Youtube Atacado! Olha! Eu vou falar aqui no Youtube... Eu sei Aqui é uma confaternização do batismo de Viviane Eu, Freire do Trompete E do Zia Damasceno Vamos os padrinhos Vai falar alguma coisa, minha irmã? Não, simplesmente que você está declarando Porque você é a autoridade máxima Porque é o padrinho Parabéns pra ele Obrigado, meu irmão Obrigada Que coisa linda Após o que eu estou notando Que a mesa está linda E está todo mundo com a boca nervosa Hora de atacar Marquinho Deixaram a bichinha de perna aberta Marquinha, agora é só fazer Luzia Só toma agora amanhã Marquinha, minha amiga Deixa eu comer essa gatinha aqui Essa gatinha linda Essa gatinha linda Oh, lindona Eita, que menina linda Agora eu vou Fazer o final da filmagem Com o meu coroa Meu velhinho Meu brother Ô, meu brotherzinho Oi Vou terminar o final com ele Eu agora vou tomar geladinha É pra poder ficar mais O homem que sempre soube curtir Ele está com setenta e quantos anos? Quatro Setenta e quatro anos de boa vida De uma vida bem vivida Com amor no coração E acolhendo os amigos Que é importante Aqui está Meu brother Márcio Rapaz Saxofonista especial Saxofonista especial Saxofonista especial Celebridade Caralho Está aqui a esposa do Márcio Minha irmãzinha linda Fui Fui quem gostou Quem gostou Só por dia Pode deixar dar uma coisa da nadinha Dar uma coisa nela Ô, que bichinha bonita Irmão Festa bonita, né Márcio E a carinha do meu velhinho lindo Obrigado